Abriu aí no capítulo 2, versículo 1 de João, amém, amém. Então vamos ler versículo por versículo aí, nós vamos discorrendo sobre ele. Na meu título aqui, não sei como está na sua, tem um negrito que fica assim, As bodas em Caná da Galileia. Versículo número 1 diz assim, Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Nesse primeiro momento nós vemos que a mãe de Jesus se achava ali. Quando fala se achava ali, dá uma ideia de que a mãe de Jesus, no caso Maria, ela é a mãe de Jesus, não é a mãe de Cristo, existe uma diferença enorme. Jesus é o filho do homem, Cristo é o filho de Deus. Mãe de Jesus, ela não era a mãe de Cristo, está certo? Então a mãe de Jesus ali estava, e dá uma impressão que ela estava a serviço, ela foi convidada também para tomar conta, para anotar, ou para ajudar a administrar aquela festa. Você vai perceber que nos próximos versículos vai nos dar a entender isso. Então ela foi convidada, mas e os filhos dela? O filho dela já era um filho grande, já tinha mais de 30 anos, já tinha completado 30 anos, por isso que ele não está dentro do mesmo versículo. Talvez porque ele já era maior de idade, 30 anos é a maior idade judeu, ou também porque Maria foi convidada para trabalhar na festa, para ajudar a fazer alguma administração. Quando chega no versículo 2, está escrito assim, Jesus também foi convidado, Jesus então também foi convidado, ele estava na festa, e ele foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Maria no primeiro momento, parece que ela está a serviço, mas Jesus foi convidado. Só que como Jesus estava presente na festa, ele foi notado principalmente pela sua mãe. E no versículo de número 3, a gente percebe que houve um problema. No versículo 2, tendo acabado o vinho. Irmãos, a festa de casamento naquela época, durava 7 dias. Aí tem algumas noivas que já começam a imaginar, 7 dias de casamento. Ai que festança né? Agora você começa a imaginar você, 7 dias, com o mesmo vestido de salto alto, com aquele negócio né? Já estou vendo misericórdia. Não é? E o casamento, às vezes você vai em uma festa, como um lugar cheio de ar-condicionado. Agora você imagina um negócio desse, acontecendo em um deserto. Aquele calor tremendo, cheiro de perfume francês, cheiro de gambarriê. Né? A pessoa usa aquele perfume tipo 7 anões, já tem uns 6 mortos ali embaixo. O casamento tinha essa... Era desse jeito que aconteciam os casamentos. A festa era longa, mas acabou o vinho. O vinho para a festa significa alegria, comemoração. A primeira coisa que eu percebo quando diz assim, acabou o vinho. O casamento já estava sendo fracassado. Por quê? Porque se acaba o vinho e todo mundo fala, acabou o vinho, cadê o vinho, acabou o vinho. No primeiro, no segundo dia, todo mundo ia falar assim, que festa hein? Poxa vida hein? Às vezes você vai numa festa, ou você já deu uma festa, você gastou o que podia, o que não podia. Pediu emprestado, financiou no BNDES 60 meses, 60 anos para pagar a festa do casamento. Aí você vê um filho do incircunciso, aquele que não foi circuncidado. Que chega, sai da tua festa e fala assim, nasce. Tomei um copo de Guaraná, estava horrível. Um copo, o cara tomou um barril de refrigerante. E tomei um copo, estava morno. Devia estar quente para você queimar. Essa língua aí. Devia estar quente. Mas por bem, o casamento estava entrando em uma decadência, estava falindo o casamento. Ia ser vergonhoso. E os noivos não sabiam que isso estava acontecendo. Sabe meu irmão, o que eu aprendo com isso? Que às vezes, muitos casamentos estão falindo. Jesus está presente. E vai agir para o casamento não falir, não quebrar. E às vezes o noivo nem sabe, o casal nem sabe quem é que está sustentando, fazendo com que continue a festa. Continue a alegria. A palavra de Deus continua me dando umas orientações. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não, eles não têm mais vinho. A mãe então, como que a mãe sabia que não tinha mais vinho? Aqui nós entendemos que a mãe tinha alguma influência, algum conhecimento da festa. Porque os lugares de vinho, devia ficar em um lugar especial, que ficava sobre a mesa os jarros. Talvez para tomar a vontade. Mas a mãe sabia. Maria sabia que o vinho tinha acabado. E talvez ela estivesse pensando. Esse casamento vai ser um fiasco. Esse casamento vai ser uma vergonha. Esse casamento vai ser um fracasso. Esse casamento já está começando com um problema. Esse casamento. Mas eis que Jesus foi convidado para esta festa. Nesta noite Deus pede. Ele queimou o meu coração. A hora que eu estava estudando, até comentei com a minha esposa depois. Que eu estava estudando essa mensagem. Ardeu o meu coração. Eu me coloquei de joelho e comecei a glorificar e adorar o Senhor. Porque eu imagino quantas vezes o Senhor Jesus sustentou o meu casamento. Ou o seu casamento. Ou o relacionamento. E você as vezes não sabe nem o que aconteceu. Somente Deus. E algumas pessoas olham de fora e falam assim. O que será que deve estar? Olha, ninguém percebe isso. Parece que essa mulher é cega. Não está vendo o que está acontecendo. Parece que esse homem não enxerga. Não está vendo o que está acontecendo nesse casamento. E Deus vai lá e estabiliza. Aquilo que era para ser destruição. Aquilo que era para ser um fracasso. Aquilo que era para ser uma vergonha. Se torna em glória. Porque o Senhor Jesus faz milagre. E coloca na palavra dele. E eu estou falando isso porque tem milagre aqui nesta noite. Porque eu tenho certeza. Tem pessoas que estão precisando da mão de Deus. Está precisando do milagre. E eu quero dizer para você que Deus queimou meu coração. O seu milagre está aqui nesta noite. Só estenda a tua mão e fala assim. É meu, eu preciso, eu quero. Se Deus me deu a palavra é porque tem. Se tem é porque Ele também quer fazer um milagre. Ele não quer que a tristeza. Ele não quer que o problema chegue e destrua. Envergonhe. Venha trazer falência no seu relacionamento. Mas Ele vem para trazer vitória. Ele vem para trazer mais alegria ainda. A palavra de Deus continua me dizendo. O versículo número 4. E Jesus olhou para ela. E dá uma impressão que quando Ele fala isso. Ele está sendo grosso, agressivo. A tradução da época do grego coinê. Para o nosso português. Às vezes não fica de uma forma suave. Porque tem várias formas. Quando era chamada de mulher. Era chamada de sexo frágil. Era chamada de mãezinha. Minha mãe. Então fala-se mulher. Quando faz tradução. Acontece dessa forma. E Ele disse assim. No versículo. De número 4. Mas Jesus disse. Mulher. O que tenho eu contigo? Mulher. O que eu posso fazer? Mãezinha. O que eu posso fazer? Aí na continuação do versículo. A gente entende. Que Ele fala assim. Mãezinha. O que eu posso fazer? Aí na continuidade. Diz ainda. Ainda não é chegada a minha hora. Você percebe que quando você começa a ter uma orientação. Daquilo que está escrito. Não parece ser tão agressivo. Mas quando a gente lê essa passagem. Vê esse ponto de interrogação. Muito diz assim. Mulher. O que eu tenho contigo? Na verdade Ele fala assim. Mãezinha. O que eu posso fazer? Não é chegada a minha hora. Jesus está falando assim. Olha. O Senhor. O Pai. Não me deu liberdade. Para fazer o milagre. Olha meu irmão. Eu quero já começar dizendo para você. Que o primeiro milagre de Jesus. Não vai ser na sua empresa. O primeiro milagre de Jesus. Não vai ser no seu emprego. O primeiro milagre de Jesus. Não vai ser lugar nenhum. Você tem que almejar o primeiro milagre de Deus. Na sua vida. Para a sua família. Porque o milagre é que aconteceu no casamento. E vai acontecer no seu casamento. Primeiro milagre. E o primeiro milagre que Jesus fez. Não foi nem espiritual. Ei. Ele multiplicou o vinho. Coisas materiais. O que Deus está falando? O meu coração. O que que queimou no meu coração? Que tem coisas que. Não são espirituais. Mas que está destruindo o seu casamento. É falta. É alguma coisa que está. Não é. Não é. Não é questão de Deus. Porque você tem Deus. Você tem falado com Deus. Você tem orado. Você tem lido a palavra. Você tem estado jejuado. Mas tem algo que não é desta área. Que está trazendo problema na tua casa. Na tua família. Deus me colocou. Para te dizer. Que não importa o que seja. Deus vai fazer a água transformar em vinho. Para que a alegria volte. Água era coisa comum. O vinho não era coisa comum. Água podia pegar com talha no rio. O vinho não tinha condições. Deus vai transformar aquilo que é comum em coisas que é incomum. Aquilo que você não está precisando no momento. Mas Ele transforma aquilo que você tem. Naquilo que você precisa. Deus vai transformar aquilo que você tem. Naquilo que você precisa. Eles tinham água. Mas o que eles precisavam era de vinho. Talvez você tenha água. E está precisando de alguma coisa na tua vida. Ei, eu quero declarar. Eu quero ser o homem de Deus. Profeta de Deus para a tua vida. Vai haver transformação e alegria. Vai chegar na tua casa aqui. Em nome de Jesus. Deus me deu essa palavra. Porque vai acontecer algo aqui. Então haja com fé. Deixe o teu coração aberto. A palavra de Deus continua me ensinando. No versículo número 5. Então ela, olha só. A gente percebe mais uma vez que ela estava envolvida com as pessoas da casa. Então ela, falou aos serventes. As pessoas que serviam o vinho que já estava. Acabou. Está no fim. Não tem mais vinho. O versículo 5. Ela chama a atenção do servente e fala assim. Olha, como se ela soubesse. Por fé. Maria estava ali olhando e falou assim. Ó, meu filho está aqui. Jesus está aqui. Essa festa não vai ser um fracasso. Se Jesus está na sua vida. Pode ter certeza. O teu relacionamento. Não vai ser um fracasso. Não vai ser uma vergonha. Vai ser bênção. E ela fala assim. Olha. Fazer tudo o que eles vos disser. Ela chegou para os servos. Aqueles que serviam. O vinho lá. E falou assim. Está vendo aquele moço ali? Faz tudo o que ele quiser. Pedir para você. E o interessante que depois disso. No versículo de número 6. Ele olha para o lado. Eu fico imaginando a cena. Ele olha para o lado. E vê ali seis talhas de pedra. Que os judeus usavam para a purificação. E cada uma. Levava. Ou tinha. Cabia dentro. Duas ou três. Metretas. Duas metretas. Oitenta quilos. Três metretas. Cento e vinte quilos. Então era de oitenta. Cento e vinte litros. Cada uma. Aquilo era para a purificação do judeu. Eu não sei ao certo. Algumas. Vou dizer aquilo que eu. Pesquisei e olhei. Algumas purificações dos judeus. Era lavar a mão. Outras purificações. Era do corpo todo. Então eles entravam dentro dessa talha. Ou pegava a água. E jogava em si. Eu não sei dizer. Ao exato. Porque eu não. Não conseguia encontrar algo. Que pudesse. Definir. Mas era uma dessas coisas. Agora eu fico imaginando. A pior delas. Que não é lavar a mão dentro da talha. Mas de repente. Entrar dentro dela. E fazer. Aí tem um pouco d'água ainda. Acabo de encher. Entrou um judeu. Que andou o dia inteiro a pé. Aquele cheiro. Aqueles pezinhos de atleta. Aquele cheiro de xerri. De gambarria no pé. Aquelas pizzas. Aí Jesus fala assim. Enche essas talhas. Encheu as talhas. Eu fico imaginando. O servo enchendo a talha. E falou assim. Será que ele vai fazer? Eu fico imaginando. Alguém poderia estar perguntando assim. Que mamãe encheu essa talha aí? Esse filho da Maria. Tadinho. Não está bem. Mas se Maria. Que deve ser a chefe. Mandou nós fazer. Vamos fazer. Encheu a talha. Talvez alguém chegou para Jesus. E falou assim. Jesus. Está cheia as talhas. Ele falou. Agora pega um canecão. E leva para o mestre sala. Leva para o chefe lá. Eu fico imaginando. O cara encheu. Vai levar para o chefe isso aqui. Ele saiu. Chegou lá. Apresentou para o cara. Tomou. Falou assim. Hum. O vinho é melhor do que o outro. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não importa como está nossas vidas. Quando Jesus começa a fazer o processo. Fica muito melhor do que era antes. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Mas Jesus está aqui. E pode fazer ficar melhor do que era antes. Eu posso ver corações apertados aqui. Sorrindo aqui do lado de fora. Mas por dentro está corroendo. Por dentro. Só Deus sabe. Deus está olhando para você. E fala assim. As pessoas que te cercam. Te veem por fora. Mas eis que eu te vejo por dentro. E nessa noite. Deus pode transformar essa água. Coisa natural. Em coisa incomum. Que você está precisando. Deus pode fazer isso. O versículo. De número 6. Ele encerra dizendo que. As metretas. Ali com essa capacidade. De 80 a 120 litros. Foi ordenada por Jesus. Para ser cheio. Versículo 7. Jesus lhe disse. Enchei. De água as talhas. Água coisa comum. E eles agem em cheiro. Totalmente. Ei. Você vai pegar aquilo que é comum para você. E você vai fazer transbordar. Porque na mesma. Confiança que você deposita em Deus. É aquilo que você confia. Que vai multiplicar. Então eu quero pedir para você. Quando você pensar nas coisas de Deus. Pense grande. Porque vai multiplicar coisa grande na sua vida. Sabe porquê que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que falam assim. Ah se Deus me der um carrinho. Pode ser até velhinho. Para mim já vai estar bom. Seu Deus é dono do mundo. Quando pedir. Peça marca. Peça cor. Peça tudo. Você não precisa por ar condicionado. Já vem completo. Com airbag até no teto. Peça por completo. Faça a sua oração. Antes de pedir qualquer coisa. Vai ver. Vai pesquisar para pedir. Fala Deus. Estou pesquisando. Apresenta alguma coisa para mim. Deus vai apresentar só de primeira. Só coisa de primeira. Aí sabe o que acontece? Quando a gente vai pesquisar coisa para comprar. Aparece assim aquele. Primeira página assim. Televisão. Ninguém gosta de televisão aqui né? Só eu. Televisão. Você vai comprar aquela de. De tubo de 19 polegadas. De 14 era eu tinha. Primeira minha foi de 14 polegadas. Colorida gente. Sou fino. Aí você vai na loja. Você vai pesquisar o que você vai pedir para Deus. Ou você vai colocar nesse pedido aqui. Você vai colocar ali uma merreca. Não. Você vai fazer o pedido que realmente é teu sonho. Porque a palavra de Deus me diz. Em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. Nem olhos viram. Nem ouvido ouviu. E nem pôde chegar ao nosso pensamento. Ao nosso coração. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que você tem pedido a Deus? A tua fé é só para isso aí? Apresenta a tua fé a Deus. Fala assim. Minha fé em Deus. Meu Deus é vivo. É todo poderoso. É dono do ouro. Dono da prata. Dono de tudo. Eu sou filho dele. Então eu vou pedir o melhor. Porque o pai é rico. Vai dar presente para o filho. De acordo com o rico. O pai que. Às vezes não tem condições. Ele vai dar um presentinho mais humilde. Mas o pai que tem condição. Meu irmão. Vai mandar vir do United States American. We'll say. Imagine Japão. Vai mandar vir de longe. Sabe por quê? Porque o pai tem condição. E o seu pai tem condição. O meu pai tem condição. Então não seja humilde nos seus pedidos. Mas seja fiel com esse pai também. Só pedir. Não é o problema pedir. O problema é ter a filidelidade. O relacionamento. É ser querido pelo pai. É querer ter o pai. E se tornar filho dele. Talvez alguém seja aqui em uma condição de filho pródigo. Talvez abandonou Deus. Foi embora. E nessa noite Deus está falando para você. Volta. Eu tenho um anel para colocar no teu dedo. Eu tenho um novilho para matar. Para fazer uma festa para você. Eu tenho roupas novas. Eu tenho tudo novo. Você faz parte do meu reinado. Deus está te chamando para voltar. Para o reino dele. E se Deus me incomodou. Que tem alguém desviado. E precisa fazer conserto. No final eu vou fazer um apelo. E fica preparado. Não vou nem trocar a aliança de dedo. Porque. Né. Não dá. Vou trocar a etiqueta do dedo. Deus precisa. Encontrar no nosso coração. Liberdade. As três metrentas. Foram cheias. Pegou o comum. Tirou a água. No versículo oito. Então lhes determinou. Jesus falou assim. Olha. Determinou. Tira. Agora. E leva ao mestre Sala. E eles o fizeram. Se você observar. Em tudo que nós lemos. Em qual lugar aqui. Que a água foi transformada em vinho. Em qual lugar aqui. A água foi transformada em vinho. A água só foi transformada em vinho. Depois que ele enfiou o canecão. Se é que eu posso dizer canecão. E começou a caminhar. Lá em direção ao mestre Sala. Ei. Deus vai transformar coisa na sua vida. Mas você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. Deus vai fazer coisa no seu casamento. Na sua família. Em quem você precisa. Mas você não pode parar. Para ficar lá muriando. Reclamando. Você não pode parar. Não pare. Eu lembro que a palavra de Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés. Quando ele estava diante do mar vermelho. O mar estava fechado. E Deus falou para Moisés. Diga ao povo que. Marchem. O mar estava fechado. Como que eles iam sair andando. Eu quero falar algo para você aqui. Deus mandou o povo marchar. Se Deus não abrisse o mar. O povo de Deus andaria por cima das águas. Deus é Deus. Deus pode fazer. Se Deus falou. Está falado. Ele não é igual eu e você. Que fala uma coisa agora. Daqui a pouco eu já pulo para trás. Não era bem assim. Se eu fui mal interpretado. Ele não é homem para que se engane. Ele não é homem para que minta. E Deus está falando aqui. Na palavra dele no versículo 8. Então determinou. Tirar e levar ao mestre Sala. Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água. Que transformou. Transformada em vinho. Não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os seus serventes. Que haviam tirado. A água. Então ele estava para o servente. Era uma surpresa também. Quando ele tirou a água. Ele foi assim. Eu fico imaginando. Se fosse. Se fosse um servente. Um garçom. Tipo bule. De pouca fé. Não tivesse fé nenhuma. Ele chegou. Chegasse para o mestre Sala. Falou assim. Mandou trazer um pouco de água para o senhor aqui. E a água. Em vez de. Deitar água. Deitou vinho. Em vez de sair água. Saiu vinho. A conversão foi completa. O trabalho de Deus foi completo. A esse casamento. Quando Jesus fez o milagre. Esse casamento jamais teve tristeza. Porque a felicidade começou com Jesus. Por isso que o nosso casamento. A nossa vida. Tem que ter como convidado. Todos os dias. Para o relacionamento. Jesus. Jesus. Tem uma música. Que se canta aqui. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Eu não vou cantar. Senão vocês vão embora. Porque o trem é ruim. Eu para falar. Desafina. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Entra na nossa casa. Na nossa vida. Até pode. Mas. Balançar a estrutura. Aí já começa a ser diferente. E nós precisamos convidar Jesus. Para entrar na nossa vida. Porque ele não arromba a porta. Ele precisa ser convidado. E eu falo isso meu irmão. Porque tempo de igreja. Não determina a salvação. Tempo de igreja. Não determina a salvação. Senão a palavra está dizendo assim. São muitos chamados. Mas só aqueles que são velhos de igreja. Serão salvos. Tempo de igreja. Não é garantia de salvação. Garantia de salvação. É ser escolhido por Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito. Em? Em espírito. Mas tem que ser verdadeiro o espírito. E o espírito da verdade. É o de Jesus. Porque o outro espírito. Em João 8, 44. O pai da mentira é o diabo. O espírito da mentira. Não é de Deus. Ele é pai da verdade. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Se nós não tivermos a verdade. Que é Cristo. Nós estaremos na mentira do diabo. A palavra de Deus continua nos ensinando. Versículo número 10. Ele diz. Todos costumam pôr o primeiro. O bom vinho. E quando já beberam fartamente. Serve o inferior. Tu porém. Tu porém. Guardaste o bom vinho. Até agora. Eu percebo aqui algo muito importante. Para a nossa vida conjugal. As vezes. Nós estamos vivendo a nossa vida conjugal. Com as nossas forças. Os relacionamentos. Os namoros. Tudo com as nossas forças. Mas o Senhor. Ele não quer que você. Se sacrifique. Porque Ele já foi o sacrifício. Quando eu não aceito o sacrifício de Jesus. Eu começo a me sacrificar. E a palavra de Deus me diz. Que é melhor obedecer. Do que? Sacrificar. Você tem se sacrificado? Se você tem sofrido sacrifício. Você tem que. É preciso Jesus. A palavra de Deus. Jesus fala assim. O meu fardo é leve. Você não vai ficar isento. De carregar alguma coisa. Porque o Senhor Jesus. Diz assim. Tome a minha cruz. E me siga. Cruz tem peso. Cruz. É algo que nós precisamos. Ter perseverança. Existe uma diferença. Muito grande. Entre perseverança. E teimosia. O teimoso. Se tinha uma porta. Como tinha uma porta aqui. Ele vai querer passar por essa porta. De qualquer jeito. O teimoso quer passar. Essa porta aqui. Você viu aquele ditado? Não é de matar com a unha. Mas está tentando. É teimoso. O perseverante. Não tem mais porta aqui. Ah. Eu preciso passar para o lado de lá. Vou encontrar outra forma. Vou encontrar outro jeito. Mas vou chegar aonde eu quero chegar. O teimoso fica sofrendo. Fica lá muriando. Olhando para aquilo que não tem mais saída. E de repente Deus está mostrando um outro caminho. O povo no deserto. Poderia ter dado volta ao mar vermelho. Mas Deus falou. Vocês vão passar por aqui. Porque vocês precisam me conhecer. Porque vai acontecer um milagre nesse lugar aqui. O mar vai se abrir pelo vento. O vento que vem de encontro vocês. E quando chegar aqui. Vocês vão passar em seco. E foi assim que aconteceu. Deus nessa noite está abrindo caminhos aqui. Se Deus me deu essa direção. Deus está abrindo caminhos. Portas que estavam fechadas aqui. Eu declaro em nome de Jesus. Já está aberta. A palavra de Deus continua nos orientando. Versículo de número 11. Com este. Deu Jesus o princípio e seus sinais encanado a Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Um dia eu ouvi aí que Jesus fez esse milagre e não valeu nada. Não sei nem quem disse. Aliás, até sei quem disse. Mas prefiro me preservar. Que esse milagre foi uma besteira que Jesus fez. Ei. Se algo por mais simples que seja feito. Leva alguém a crer em Jesus. Então foi uma grande coisa. Eu fico olhando o mestre Sala. Chegando com a caneca ali. Com aquele jarro. E de repente ele sabia que era água. Quando ele pôs, ele pôs vinho. E o cara falou assim. É o melhor vinho. Eu fico olhando o coração desse servo. Deus quando quer fazer alguma coisa. Ele precisa encontrar alguém que esteja disponível. Tem alguém disponível aqui? Amém? É isso que o Senhor está procurando. Alguém disponível. O primeiro milagre de Jesus. Foi algo material. E num casamento. Como que está o seu casamento? Como está a sua família? O que está precisando da sua família? O Senhor. O Senhor das famílias está aqui nessa noite. O Senhor do Senhor está aqui. E Ele quer fazer algo na tua vida. E eu preciso dar um passo em direção a Deus. Porque o Senhor já deu mais do que um passo na nossa direção. Até morreu por mim e por você. Mas vive. E nos espera. Vai nos chamar. Vai vir nos buscar. Para viver com Ele na glória. E o Senhor. E aí o Senhor... E aí too. E aí... E aí...